Música Telespetadores, relaciona-se com a eleição de liderança comunitária, o recidadão marca na presença e a estúdio GEMEN, presidente da Comissão Nacional de Eleição, Sr. José Agostinho Belo. Calam dia, presidente. Calam dia. Bem-vindo ao estúdio GEMEN. Sim, obrigado a você. M.T.V. Dias, presidente. Hanei, sou uma introdução e a notícia foi em Lyubá. E te acompanha que a CNE ralou na distribuição material para o suco CIRAN-EB, aban, ato ralo eleição. Sr. Presidente, você autoriza a informação quando o serviço da ONU na preparação da ONU no suco CIRAN-EB, mas se ralou eleição e a loram aban, dia 27 de abril de 2024. Sim, depois de eleição, líder comunitário, Lyubá, também a eleição é bem-vindo ao suco CIRAN-EB levantamento do IKUS, e a altura ele falou eleição nos IKUS. Então, se ele completou o seu mandato, sete anos, o suco CIRAN-EB e o suco CIRAN-EB e o suco CIRAN-EB, e o suco CIRAN-EB, ato ralo eleição, e a dílina e a posto TOLO, e a moça do suco Lima, a aldeia, também tem a barra coitua, então o centro de ralou eleição, o centro da votação, mas é ralumoso e o município CIRCELO, quando a gente sabe o que é que é que é a suco Ida, é a posto Ossu, suco Bailó, e a manatuto e a suco Rua, e a eleu e a suco Rua, portanto, e a dia, suco Sanolo, ou a lei da votação 52. E a preparação está, depois do decreto, o governo, o FOSAI, o CNU está em ralouquência de preparação, a reba situação CIRAN-EB, crítica CIRAN-EB, e a manilamento de sonhos, então está a bocadala, o ensa, mesmo lei na FAT, mas o ensa, para tudo ele, formação de equilíbrio, o recrutamento, tudo ele aumenta, e ajudamos a autoridade CIRAN-EB, o presidente do município, o administrador CIRAN-EB, de posto, a torneio para a par, o ensa, para tudo ele, facilita a eleitor CIRAN-EB, e preparado para atuir a eleição. Também, desde a apresentação, candidatura, e o FAT, o CIRAN-EB se apresenta, agora o boletim CIRAN-EB, a fotografia RASIC, agora, a aldeia, tem o ABAMA, que foi, CIRAN-EB, a presença, na candidatura, mas o Zé, o jovem feito, o mané, mas, espero que, com comparação, com a situação, CIRAN-EB, e, agora, está o CIRAN-EB, mesmo lei, apoia, mas, apoia, efetividade, apoia, CIRAN-EB, para a formação, rodia, e, colocamos, membro, o CCN, além do comissário, e, o oficial, cada centro, ele coloca, ruá, tetotolo, a função, a supervisão, mas, ajudamos, e, tem, a meja, a, para registrar, o leito, o leito, para a meja, implica, e, eleitor, ainda mais, ele, participa, eleição. Sim, a, não é só um presidente masculino, o ensaio, o papel, o CIRAN-EB e a eleição, a liderança comunitária, tanto, eleição, o CIRAN-EB, e, o Leona, não é só eleição, o CIRAN-EB, se acontece, e, a, o RON-ABA. Sim, ele, tem, a, 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 qualquer, atos, segura, o processo todo, eleição geral, eleição local, ele, sempre, aケta, a, 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 a outra experiência e o processo de tomo que tem que laudir, também não é que começar a metodidade e o comitimento e o estai, serviço a uma casa, agora não que nem a nível azeano e tem posição forte em termos de eleição e democracia ainda forte. Então, ainda tem que carnavar espírito, eleição mesmo agora, só que não se anula o dedo, mas nem a substância muda, nem a preparação tem que dar, para ter padrão de dedo, então nem o papel do CNE assegurando o fato, agora localizamos o oficial, lá os dedos são supervisão, ajuda, mas então rolamos dados completos, agora é o fenômeno da eleição, participação em manhã, em manhã, a não é uma eleição, o processo não precisa de aclarar e tem mudança para o encargo de metade, eleitor, mas tem que estudar para tudo, fornecer dados no dia, preparação no dia, e futuro mais, eleição tem que, dia para sair, modelo mesmo raquete, mas ele sair modelo mais para a nação terceira. Sim, presidente, hoje temos que escolher uma lista de candidaturas que apresentam para para ser o CNE, mas tem que ser uma deficiência, uma deficiência, uma deficiência, uma candidata para ser o chefe de suco. Eles são uma suco sanolina, em comparação, eles são com o Leuba, e há várias moças candidaturas, temos que ser uma deficiência, uma deficiência, uma candidata que são uma deficiência, mas temos que ser um candidato, nós temos que ser uma candidata, eu tenho que ser candidato, e eleição são competitiva e somos democráticos, também são com o Kuba, mas eles concorrent, nós estamos mesmo, nós temos que ter a redação. A democracia é uma forma de comunidade, uma família avança, a competição é normal. O resultado é que o comportamento não é tudo, o serviço não é tudo. Estamos muito contentes, e esse fenômeno tem estabilidade. A minha sempre é o serviço muito com o stick-hole, a segurança, a polícia, o FDT, o presidente da autoridade, para assegurar a eleição mesmo que o que é mais na fato é sério, então, para o exercício, ele vai ter mais. Lá que ele está, ele ainda tem a rota, então ele vai ter uma eleição municipal. A maneira que precisa ter exercício na fato, para a eleição ser mais preparado. Estamos nos deficientes. Nós vamos ter a apresentação de candidatura. Nóshamos mesmo a apresentação de candidatura, então, além de fazer eleição, eles são mortos. É algo que somos deficientes sempre que nós temos. Nós temos que fazer parte de Lima, em São Paulo e em Serra, e nós temos que sentir parte de falta. Isso é muito importante. Nós temos que ficar com falando sobre o poder da nação. Nós aprendemos a implementar esse modelo para o futuro. A crítica não é importante e construtiva, mas tem que ter que estar com o Baracos para o Estado de Média. Temos o resto moderno, depois saímos da nação que ajudamos os meus colegas da Cplp. A Cplp é uma boa motivação, mas a Cplp é uma boa motivação. A Cplp está preparada. A Cplp está usada em 2016. A Cplp está usada em 2023. A Cplp está usada em 2023. Nós voltamos ao projeto de lei ou a proposta de lei. Se a proposta do governo e se a proposta do governo são reputada com a nossa competência. Até mesmo tempo vivenci já. E desde o momento em que as outras são poucas experiências, a gente pensa que a Cplp está se torna em direção de edebパ, e eu não vou completar o mandato. Mas a Cplp estava só para alterar a lei, para crítica ser não, também, mas, a situação ainda é, se a gente tem uma preparação, o que a gente tem, o que a gente tem, se cuidar, e a mesa para tudo atender, 6 mil eleitores, estão ainda lá racionalmente. O recrutamento está errado agora, cada centro, o novo, mais eles aumentam a história, então, a gente também nos ajuda a lutar para o registro, o primeiro. O segundo foi agulhar algumas fotografias, a igreja é um paletino de votho, não é, seja dificulta ele a lutar. Quando ele lhe fotografia, nós mesmo abaventamos a fotografia. mataca é quadro, o menor ajuda a eleitor, ele já conhece, né, Então, vocês vão ter que ser o presidente do IASN? Eles vão ter que ser a expectativa. Mas eles vão sentir a preparação para ajudar a eles. E eles vão ter que ser o líder. Então, vocês vão ter que ser o presidente do IASN? Você vai ter que ser o voto de vocês? Eu vou ter que ser o serviço do IASN. Espera que seja optimista, que seja a eleição que seja. É importante ser que todos têm que sermos, que todos têm que sermos, que todos têm que sermos, que todos têm que sermos orgulhosos e que todos têm que sermos. Mesmo que o Brasil saem no trabalho de casa, também têm que sermos, que todos têm que sermos líderes, líderes comunitários, líderes que nos servem. Sim, eu quero que você entrevista. Você é uma comunidade comunitária, onde você está? Eu comecei a 9 horas no centro de local. Antes, eu já apresentamos a candidatura. Então, eu não tenho a oportunidade de torcer. Você tem que ter tempo e gastar tempo para ser líder comunitário, líder do suco. Você tem que ter amores dentro da cidade. Você tem que ter Viqueque, você tem que ter Manatuto, você tem que ter a eleu. Aproveitar a fila e fazer o suco. Você tem que ter a segurança e ter amores fatos. Você tem que ter voto, você tem direito para te criticar. Se você tem que ter voto, você tem que ter criticado. Você tem que ter responsabilidade. Eu tenho que ter um compromisso. Eu espero que a gente tenha acertado. E a minha oportunidade é que o serviço está sempre apoiando a minha administração local. Eu espero que a eleição seja lá, Diego. Obrigada, presidente. Eu espero que a gente tenha explicado o que a gente tem realizado. E eu espero que a gente tenha gostado de agradecer a vocês. E eu espero que a gente tenha gostado de agradecer a vocês.